É, turminha, tamo com o Sr. Nécio aqui, Sr. Nécio já tá perguntando, ele tá atrás de um casamento, se apareceu alguma coisa, foi, Sr. Nécio? E aí, como é que tá, Sr. Nécio? Tudo bom? Rapaz, tá bom, graças a Deus, só que tá meio devagar, rapaz. Eu tô sozinho, mas se Deus quiser, Deus abençoa, daqui pro final do ano eu posso arrumar alguma companheira, né? É, que sozinho. O caba sozinho não, né, Sr. Nécio? Não, o caba sozinho não tá certo, não, viu? Muito bem, aí. O companheirinho aí pra poder andar mais eu na motinha, né? É, pra poder fazer a companhia, né, Sr. Nécio? É, fazer a companhia de boa pra ficar em Deus, né? O caba sozinho não é coisa boa, não. Não, não, não é boa, não. Então, o Sr. Nécio tá na expectativa que daqui pra dezembro... Daqui pra dezembro, Deus quiser, dá certo, né? Dá certo. Então, galera, mulherada solteira que estiver nos acompanhando aí, estiver afim de casar mesmo, né, Sr. Nécio? É. De morar junto mesmo. Comprimir sério, comprimir sério, tudo bem. Agora é pra bagunçar, não. Sr. Nécio tá aqui. Tô aqui, de boa. Solteirão. É, de boa. Muito bem, jogar na garupa da branquinha... E vai embora. E cair no meio do mundo. Cair no meio do mundo. Eita, peste. É isso aí, turminha, turminha que estiver solteiro aí. O Sr. Nécio tá por aqui. De boa. De boa, doido pra casar. É. Qualquer coisa, eu te contava com o dono do telefone que ele conversa comigo. Pronto. Valeu, Sr. Nécio, bom dia. Valeu, Deus abençoe e tchau um bom dia. Valeu, Sr. Nécio, só com Deus. Valeu. Dá só ligar a motoca agora, vai... Vai cair na paia, Sr. Nécio. Vai cair na paia, né? Muito bem, Sr. Nécio. Vai ligar a branquinha aí agora. Ligar a branquinha. Dá no pé e vamos embora. Opa, ligadinho. Valeu, Sr. Nécio. Vai dar uma. Ei, Sr. Nécio.